Olá, eu me chamo Lívia e vou apresentar o resumo da minha dissertação que consistiu na comparação da similaridade florística das cangas do Parque Nacional dos Campos Ferroginosos com outras áreas de canga da Amazônia Oriental. O estabelecimento de áreas protegidas é uma estratégia global que busca mitigar a perda da biodiversidade, busca a manutenção de serviços ecossistêmicos e a proteção de áreas naturais intactas. Atualmente, a Amazônia Brasileira possui 37% do seu território protegidas por unidades de conservação, dentre as quais a Floresta Nacional dos Carajás é uma unidade de conservação de uso sustentável, onde é realizada atividade mineradora, e o Parque Nacional dos Campos Ferroginosos é uma unidade de conservação de produção integral. Essas unidades de conservação abrigam áreas de vegetação rupestre e abastroambustiva que se desenvolve sobre a canga ferroginosa, e além destas áreas existem outros afloramentos de canga na região dos Carajás, como a Serra Arqueada e a Serra de Campos de São Félix do Xingu. As cangas são ambientes de grande importância econômica e natural porque elas abrigam substrato rico em minério de ferro e também apresentam elevado número de espécies endêmicas, grande diversidade de fauna, flora, beleza cienica, recursos hídricos e numerosas cavernas. No contexto amazônico, as únicas cangas protegidas integralmente da mineração são as cangas da Serra da Bocana e da Serra do Tazã, que compõem o Parque Nacional dos Campos Ferroginosos. Por isso, o objetivo do meu estudo foi complementar a lista florística do parque, a fim de comparar a similaridade florística entre as suas serras e verificar a representatividade dessas espécies na flora de Carajás, na Serra Arqueada e na Serra de Campos de São Félix e do Xingu. Além de aumentar o esforço amostral na área do parque no período de 2018 e 2020, nós também utilizamos listas previamente publicadas para todas as áreas. Estas listas foram organizadas em matriz de presença e ausência que foi submetida a análises multivariadas usando métodos de ordenação e de agrupamento, usando a distância de Sorense, no software PESTE. Além disso, nós realizamos também análises com diagramas de Venn para verificar a sobreposição florística entre as áreas. Os nossos colégios adicionaram 160 espécies à lista do parque, que atualmente representa 561 espécies de plantas com semente. E dentre esses novos registros estão quatro novos registros para o estado do Pará. Em relação à sobreposição florística dessas áreas, nós verificamos que as cangas da Serra Norte e Sul de Carajás compartilham mais espécies com o parque, que é a Serra Arqueada, e a Serra de Campos de São Félix e do Xingu, que são as áreas que compartilham menos espécies com o Parque Nacional dos Campos de Ferro de Norte. A análise de agrupamento mostrou que, de modo geral, as áreas estão agrupadas com índice de similaridade florística abaixo de 50%. E também as cangas do parque, que estão mais próximas, ainda assim elas são áreas diferentes floristicamente, porque elas apresentam o índice de similaridade florística de 48%. Essa diferença pode ser visualizada também na análise de adenação, que mostrou que a Serra do Tarzan está mais próxima floristicamente, ou seja, mais relacionada floristicamente, a algumas áreas de canga da Serra Norte, que a própria Serra da Bocane, que também compõe o parque. Isso pode ser explicado porque até o momento foram encontradas algumas espécies somente na Serra do Tarzan e nessas áreas de canga da Serra Norte. E também nessa análise, apesar de serem formados alguns agrupamentos mais similares floristicamente, como alguns agrupamentos da Serra Sul e da Serra Norte, de modo geral, aqui nessa análise nós também verificamos que essas áreas são distintas floristicamente. Esses baixos índices de similaridade florística revelam uma alta beta-diversidade nas cangas do Complexo de Carajás. E essa alta beta-diversidade pode estar sendo influenciada pela diversidade de micro-hábitos encontrada em cada área estudada. Então, apesar do parque não abrigar a totalidade de espécies das cangas estudadas, ou seja, apesar do parque não ter uma quantidade de espécies expressivas, que também ocorre em outras áreas, ele é uma área estratégica de conservação sobre os atoramentos ferrodinosos amazônicos, tanto do ponto de vista da sua biodiversidade, quanto dos hábitos e serviços ecossistêmicos associados. Eu agradeço à UFRA, ao Museu GELD, à CAPES, ao CNPq e ao Instituto Tecnológico Vale, pela infraestrutura oferecida, pela minha bolsa de mestrado e também pela ajuda financeira com as viagens de campo. Também agradeço à organização do Simpósio e ao INPA pela disponibilização desse espaço. Muito obrigada!